Uma receita única com macarrão, completamente diferente de tudo que você já viu. Em uma panela com água até a metade, acrescente sal a gosto e coloque 200 gramas de macarrão para cozinhar por cerca de 5 minutos. Enquanto isso, em uma frigideira, derreta duas colheres de sopa de manteiga. E adicione duas colheres de sopa de farinha de trigo. Deixe fritar por apenas um minuto. Em seguida, despeje 450 ml de leite. E mexa constantemente enquanto cozinha até obter essa consistência. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto. Continue misturando. Em outra frigideira, em outra frigideira, aqueça um fio de azeite de oliva. E adicione uma cebola picada e, em seguida, três dentes de alho picado. Refogue e deixe dourar. Adicione 200 gramas de presunto picado e deixe fritar por apenas 2 minutos. Em seguida, despeje o presunto no molho branco que preparamos. Adicione também o macarrão previamente cozido. Acrescente 100 gramas de queijo mussarela. Deixe cozinhar até que o queijo esteja completamente derretido. Para finalizar, adicione um toque de cebolinha a gosto. Agora está pronto para servir. O que achou dessa receita? Tem alguma sugestão diferente? Compartilhe conosco nos comentários. Fique à vontade para se inscrever e acompanhar nossas próximas aventuras culinárias. Além de não esquecer de deixar o seu like. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima.